e olá bananas e banana sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal ea toys vamos continuar só essa daqui porque é bonita começa espirrando já, muito bom vida, muito bom MATE O PACK DE VELOCIPRAY ele está na porta, muito legal esse cara da porta muito bonito, muito bonito, olha ele vamos pegá-lo por trás abaixa aí eu queria pegar ele por trás, mostrar pra ele quem é que é mas eu acho que eu vou ser mostrado nossa, seu filho de eco já foi um cadê o resto? um aqui foi dois tem mais um vamos lá pra cá tem mais gente, pra cá tem mais gente peraí, peraí, peraí vamos lá bora ah, não spawna ainda aqui tem uma hora que aqui começa a spawnar infinitamente eles mas acho que a gente tem que matar 10 primeiro pra chegar aqui e spawnar esse jogo não é difícil, esse jogo é é desafiador nesse momento tem um final de anos tem um final de anos nossa olha, cortei no meio, meu deus do céu muita violência, esse jogo aí deveria ser banido muito violento esse conteúdo meu deus como vou deixar meus filhos jogarem algo assim onde temos retaliações dia 24 do c jogador do youtube identifico uma cena de retalhamento nada declarado até então meu deus do céu mais uma puta que coisa esses bichos estão pedindo pra morrer no meio no meio na meiota mas é uma coisa ruim quando você mata o bicho e ele... quando você mata o bichinho e ele fica partidinho no meio você não pega a droga então que se importa com o droga droga é só uma questão de opinião vou botar aqui boa noite cadê a pedrinha mágica da vida? mini pedra molhadinha mini pedra molhadinha looko dos graphics já foram quantos? 9 bastante eu vou botar aqui 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 sai 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 você não vê nada obrigado isso não vê nada obrigado ninguém ainda? meu deus do céu berg cadê a galerinha? no 5 tem gente que eu to ligado mas aqui nós temos um ratalus aqui não é uma opção muito bonita ratalus mata mata mais do que bola ai ai essa missão de matar um número específico de inimigos é muito muito porre nesse número daqui porque ela sei lá bicho tão em ponto específico você não acha nada diferente só um ratalus ratalus te mata não importa meu deus eu estou muito assassino de velocipreis cara você tão errado meu deus um double kill de velocipreis meu deus do céu alguém segura esse menino o hunter está descontrolado só mais um agora faltam 13 tem mais alguém? não se eu não me engano o ratalus vem pro 4 depois que ele sai da área se ele vem errou não não veio lá é bom demais procurar os bichinhos pra matar cadê ele? estou embora saudade que eu tenho de uma dual sword mas estou com preguiça de fazer aaaah legal aaaah oi 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 bichinho que de egua que de egua matou os 3? aaaah porra cadê o ratalus? ele fica avoando a região ali ali vai descer mas eu não gosto que esses bichos ficam me fazendo de idiota mas eu não gosto que esses bichos ficam me fazendo de idiota pô valeu ratalus fico feliz com a ajuda obrigado aaaah eu não to mais tão feliz assim cara pode parar ai meu deus ai meu deus ai meu deus pô você não se joga mais não? não mata pelo amor de deus não eu vou ficar estonado? não não meu deus do céu para com esse nível de burrice você vai falecer vei sim agora eu sou imortal agora eu sou imortal carai o ratalus fica subvencível vai chegar a sua vez ratalinhos ai que piado o ratalus é um bicho que sempre foi muito bem desenvolvido nos jogos né dá pra ver que ele tem bastante detalhe ele é bem desenhado é um bicho que tem uma beleza uma beleza exótica vermelha e preta voa não não se vá ai meu deus ele vai vim pra cá sai 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 vai 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 pegar sua cabeça e enterrar ela como um monte de... é uma dasso é uma dasso fico com a vida a vida falhou comigo vem cá a águia voadora a águia voa né não sei como é a melhor águia voadora porque a águia voa e ele se foi adeus acabou a quest sai daqui os seus demônios par diabo par ok pa pam 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 dum 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 Darandu Antonio Vamos guardar isso aqui Me traga ovos Matar 2 gondtones? Não Não, não, 20 gameplay cara, para, só missão chata véi, pelo amor de deus Esse véio fala uma língua desconhecida pelo homem Esse véio já começa ali embaixo, já se você conseguir sair correndo ali, você chegar rapidão no Nidrone, ele fica ali no 9, ele spawna no 8 e vai para o 9 logo depois Só uma questão de tempo para chegar Estamina acaba muito rápido nesse jogo Daqui a pouco ele vai aparecendo aqui de dentro Vou esperar um tempinho que ele, olha ali ó, está aqui na portinha já, vem cá Baitola Aqui tem que ficar esperto, se ele pular em cima de você ele dá paralyze Dá para imaginar o B.O.S. que esse negócio dá né Será que eu vou conseguir fazer aquele bug de maroto sempre? Tem que, se você bater ele ali dentro na hora certa, você trava ele num combo E aí é GG para mandar ele Poxa que foi? Depois você trava ele num combo e você fica suavão Olha que arrombado mano, ô desculpa Arrombado não, olha que filhote de uma boa mãe intérprete de assuntos sexuais acima dos 8 anos Para Ô seu puto, para Que saco mano Que saco mano Que saco mano Que saco mano Pô Não, foge não Ah não Para Criatura irritante Não me acerto hein Pensem no melhor para vocês Eu estou afiando uma espada que é o dobro do meu tamanho Olha ali ó Ô seu, não, ô ô ô Para Busque corre me irrita Não E agora? Quem é que fica à vontade? Hein? Hein? Ele não te fez nada cara Por que bate no bichinho? Tudo bem Tudo bem, esse aqui é carnívoro E geralmente os atletas correm de bichos carnívoros Por que eles geralmente são a carne desse bicho Aí, já é o Já é o Vios Não vou pegar Ah não, vou pegar assim Porque depois a gente vai precisar de um itemzinho dele Não, gameplay não Eu estou matando um Gendrome Eu não quero gameplay Vai Vai Estrançar aqui já é melhor Vamo lá O outro vai spawnar ali no 8 A gente já fica ali no 8 mesmo Fica GG Espero que não esteja ficando muito grande os vídeos Espero que não esteja ficando muito grande os vídeos Espero que não esteja ficando muito grande os vídeos Espero que não esteja incomodando os vídeos de 20, 25 minutos Porque tem gente que não gosta, né? Mas eu estou achando legal, tipo, duas quests por vídeo e tal, interativo e tal O outro O outro O outro O outro O outro é aqui Mais especificamente Ali, ó Tem um buraco ali em cima Ali, ó O que a gente vai fazer? Esperar ele sair dali E matar ele Pela minha estamina já acabou pro homem Ai, Deus, Deus É um minuto que pôde sumir Ah, está aqui já Mais um gancho Mais um gancho Acho que tem uma Mas não vai dar conta, não Acho que tem uma Ai, meu Deus Sai Sai Ele provavelmente vai pôr em cima de mim Ele errou Obrigado por não ter me tirado dos últimos frames, seu otário Lá, vai ele sair correndo Lá, vai ele sair correndo Mano, esse bicho é muito chato Ele sai correndo Para de correr, seu Corno Cheguei primeiro Como é que você apareceu em cima? Desce? Meu Deus do céu Sai do buraco Meu Deus do céu Foi o que ela disse E aí, filho Você vai ficar aí dentro, não é? Pimba Pomba Acertada Music show E aí Ah, legal Ele caiu no ponto de teleporte Olha que maravilha Isso não vai mais acontecer no World pelo menos Porque não vai ter espaço para passar de uma tela para a outra Isso é bom? Isso é ruim? Ao mesmo tempo Ninguém mandou mensagem Ninguém mandou mensagem Oh meu Deus Eu não sou uma pessoa importante Estou triste Cadê os filhos dele? Você vai ficar abaixado mesmo? Se eu falhar Baixou a cabeça Tem que morrer Ou então você tem que falar Opa E aí, véi Blizz Faleceu Não tem Injustice aqui ainda Tem de bom aqui Cara, tava vendo as opções Que eu nunca lembro do que tem Tem de bom aqui Tem de bom aqui Alguns Monster Hunters tem a opção de colocar em Tridobo e Digital 2 Tem como colocar mono, estéreo e tal Mate o Gendrome Não sou obrigado Não, não, não sou obrigado Salve Salve Vamos arrumar Encerrar o videozinho Duas quests Está ótima Foram duas quests um pouco menos É Como é que eu posso dizer Como é que eu posso dizer Um pouco menos criativas Em relação a monstros né Que foi só matar pack Mas aqui a gente tem Eu preei hunting agora E a Slayer Gameplay Que eu acho que vai ser as que eu vou precisar E a Attack of the Giant Bugs também Bom Vai ficar o próximo video Então Muito obrigado todo mundo que assistiu Se você gostou Deixa aquele likezinho bonitinho Que agora você viu o video Você pode avaliar se ficou legal ou não Então A gente se vê no próximo video E eu fui Se inscreve no canal Cara se inscreve no canal Tem conteúdo Vídeo novo todo dia agora Todo dia vai ter vídeo novo De alguma coisa É nóis Eu fui Até